Bem-vindos ao novo vídeo do Perito Animal! Hoje nós vamos falar sobre as 10 coisas que os cachorros adoram. Você com certeza conhece pelo menos alguma dessas. Vamos lá! Os cachorros são animais bem sociáveis que sentem muitas emoções. Eles amam se sentir queridos e receber atenção sempre que possível. Isso influencia diretamente no seu bem-estar emocional. Você tem os seus amigos e a sua família, mas o seu cachorro só tem você. É por isso que eles tentam chamar a sua atenção durante o dia com brincadeiras e estripulhas. Uma boa alimentação é responsável pelo seu estado de saúde. É por isso que é fundamental oferecer uma dieta balanceada, de qualidade e que ele goste. Além disso, usar alguns petiscos durante o adestramento, ou de vez em quando dar um patê ou uma receita caseira, é uma maneira de mostrar o quanto você gosta dele. Ele se sente mais querido e amado com esses presentinhos. Os cachorros são animais extremamente brincalhões, às vezes até com os velhinhos. Um brinquedo novo de vez em quando fará ele super feliz e ajuda a manter a mente estimulada. Nós sugerimos os jogos de inteligência ou os que tem comida para ele pegar. A verdade é que ele vai gostar de qualquer coisa, ainda mais se você brincar junto com ele. Quando filhotes, eles precisam socializar com outros animais, pessoas e ambientes para evitar o medo e problemas de comportamento. Vale lembrar que isso deve continuar quando adulto. É importante que ele possa se relacionar com outros seres que não façam parte do núcleo familiar. É por isso que nós recomendamos um passeio no parque ou interação com as visitas em casa, para que ele possa socializar. Assim como as pessoas, os cachorros também gostam de conforto. Você já deve ter percebido uma mudança de humor quando você troca a roupa da caminha dele ou quando você deixa ele subir no sofá. Especialmente os cachorros adultos e idosos precisam de um lugar confortável para descansar e dormir e evitar os surgimentos de calos e mal-estar físico. Você já viu que cena fofa é ver alguns cachorros nadando? Os cachorros precisam fazer exercícios regularmente para manter a musculatura em forma. Mesmo que alguns não gostem de água, existem outros esportes possíveis, como correr, buscar a bolinha ou fazer um treino de agilidade. Os cachorros adoram música e isso tem estímulos emocionais e sensoriais. Sem contar o fato de que eles têm o ouvido super afinado. A música clássica acalma, enquanto o rock deixa os mais agitados e no geral eles gostam de ouvir músicas com voz. Se o seu cachorro vai passar algumas horas sozinho em casa ou se ele tem medo de fogos e trovões, a música pode ser uma ótima ferramenta para tranquilizá-lo. Faça o teste. Muita gente diz que os cachorros gostam de cumprir tarefas e trabalhar. É mais ou menos isso. O que eles precisam mesmo é receber estímulos mentais para exercitar o cérebro. É por isso que eles gostam de praticar obediência canina e habilidades quando recebem um prêmio saboroso em troca. Essa também é uma forma de fortalecer os nossos vínculos com eles. Outra forma de estimular são os jogos de inteligência, práticas de exercícios de educação avançada ou simples como esconder algo e incentivá-lo a buscar. Os cachorros não gostam de ficar em casa, adoram se sentir incluídos e que você os leve para todos os cantos. É por isso que viajar é uma das coisas que eles mais gostam. Eles vão te acompanhar para qualquer lugar. Alguns cachorros até entram na mala dos seus tutores. Eles sabem que você vai viajar e querem ir com você. Os cachorros não são conscientes de que são cachorros. Eles se sentem como parte da família, como qualquer outro ser humano. E eles têm toda a razão. Isso é uma das coisas que eles mais amam no mundo. Dormir junto com o seu companheiro simboliza o melhor momento não só do dia, mas também da vida deles. Deixá-los passar a noite com você na sua cama faz com que ele se sinta privilegiado e parte do seu mundo, já que você está incluindo no seu espaço mais pessoal. Isso não quer dizer que você precisa deixar o seu cachorro dormir na sua cama todas as noites. Mas também não isole ele, não feche a porta do quarto todos os dias. Isso fará com que ele se sinta sozinho. Uma solução equilibrada é, pelo menos, deixar que ele esteja no mesmo espaço que você está. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de contar o que o seu cachorro também ama. Até o próximo vídeo, peritos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho